Entendi. E a desigualdade vem de onde, então? Porque se os preços estão subindo, se você tem essa percepção, mas esse dinheiro está indo para alguém também, né? Está aumentando essa disparidade entre quem ganha mais e quem ganha menos. Então, aí você tem o poder de cada grupo da sociedade de impor o seu preço. Tá. Então, vamos imaginar aqui uma empresa que produz automóvel, uma empresa que produz eletrodomésticos, uma empresa que produz serviços financeiros, essa empresa, cada uma delas vai ter um poder de mercado. O que é o poder de mercado? A capacidade que eu tenho de te forçar a pagar o que eu quero que você pague. Claro. Entendeu? Então, tem empresas que são tão grandes que elas têm o poder de colocar um preço muito elevado para o consumidor, então, ela pega mais dinheiro do consumidor. Apple. Apple. Pode pegar todas as big techs, né? A meta. É. Todas essas, elas têm um poder grande porque você está consumindo direto delas, tem uma concorrência e tal, mas elas estão concorrendo por qualidade. É, exatamente. Eu nunca vi, pelo menos, assim, uma grande quantidade de pessoas falando Ah, eu vou sair, sei lá, do Netflix porque reajustou o valor da mensalidade. A pessoa compra menos cebola. É. Comprar menos feijão. Ou cancela outro streaming. Ou vai cancelar outro streaming. Ou, em geral, acaba cancelando outro tipo de produto. Verdade. Porque o poder disso, entretenimento, acaba ganhando um peso maior na cesta da pessoa. Mas, de qualquer maneira, elas têm muito poder. E a questão é, elas empurram para você o preço que elas cobram. Só que tem uma outra dinâmica aqui da desigualdade, que é o poder delas na contratação dos trabalhadores. Entendi. Então, vamos imaginar, Vilela, você chegar lá para trabalhar numa big tech, você senta na mesa, na frente ali do diretor do RH, ele está te entrevistando. A tua postura é, olha, adoro essa empresa, fantástico, meu sonho é trabalhar nessa empresa. Você chega, ó, seguinte, eu quero trabalhar três dias por dia, quero ganhar 30 mil dólares, tá? E, ó, eu vou decidir quando eu venho. Não. Escala três por quatro, não é nem quatro por três. Vou vir três dias, descansar quatro e eu escolho quando eu venho, 30 mil dólares mensais na minha conta. Você não faz assim. Porque o poder está com ela. Que é o que a gente chama de monopsônio. Ela comanda quem ela contrata. Então, são muitos trabalhadores vendendo a sua força de trabalho para uma única empresa. E isso foi algo que o Biden tentou atacar. Como? Que é esse poder regular o poder de contratação que essas empresas têm e tentar impor limites ao quanto elas, por exemplo, reduzem o salário dos trabalhadores ou impõem jornadas de trabalho muito extenuantes, mas tem um problema grave de enfermidades mentais nos Estados Unidos por conta de, cara, jornadas de trabalho muito estressantes, muito longas, que vêm exatamente de contratos de trabalho. Lá é muito baseado em hora, né? Então, você não tem um contrato, ah, vou trabalhar 44 horas. Trabalha e ganha por hora. E você tem ali algum limite que a empresa, em geral, coloca, quando coloca. Então, há também muitos problemas nesse sentido. E aí vem um elemento da desigualdade. Se a empresa tem o poder, o conjunto de empresas tem o poder de colocar um preço muito elevado e, ao mesmo tempo, colocar um salário muito baixo, então você está transferindo o poder de compra do trabalhador para a empresa. Certo. Quando a gente joga para a economia como um todo, é bem mais complicado. Mas você tem um elemento básico que é a disputa entre lucro e salário. Então, essa discussão da jornada da escala 6x1, ela tem a ver exatamente com o conflito distributivo. Então, o que é o conflito distributivo? Os trabalhadores gastam muito tempo no trânsito para chegar no trabalho, trabalham as horas que são indicadas, às vezes até mais, recebem um salário que é insuficiente para que eles vivam bem, tenham acesso a lazer, cultura, investir na sua própria educação, na dos filhos, assim por diante. E até poder mudar do trabalho, né? Isso. E o lucro das empresas está indo bem. Não estou dizendo que de todas estão indo bem, é muito heterogêneo, né? O mundo do capital, o mundo dos empresários. Mas você pega grandes companhias que empregam trabalhadores pelas regras formais da CLT, e essas empresas estão lucrando muito. Então, são os trabalhadores reagindo, dizendo, eu quero um pedaço desse bolo maior. Porque eu sou... Inclusive, a empresa não fala que é colaborador? Sim. Você é colaborador, quero um pedaço. Inclusive, um elemento de transformação profunda, que inclusive está na linha de pessoas como o Bernie Sanders, o Richard Wolff, que é outro economista de muito renome nos Estados Unidos, bem progressista, eles defendem você fazer a democracia no ambiente de trabalho. Chama Democracy at Work. Quem tiver interesse, vá procurar. Pode procurar, tem até um canal no YouTube deles, tem site. E a ideia é você aumentar a participação dos trabalhadores na governança das empresas. Nas decisões? Então, por exemplo, no conselho de administração da empresa, você dá a maior participação dos trabalhadores, e isso afeta a dinâmica da empresa. Então, dá um exemplo bem simples. Uma empresa pode distribuir, vamos pegar lá, 50% do seu lucro para os acionistas, esse dinheiro vai embora, ele não fica na empresa, e ela reinveste só 50%. Em geral, os estudos que cobriram, por exemplo, essas experiências de aumentar a participação dos trabalhadores nesses países ricos e estáveis como na Escandinávia, Alemanha, o que acontece? A empresa investe mais, porque ela não distribui tanto lucro, ela coloca mais dinheiro nela mesma, teve lucro, retém o lucro e reinveste. Aumenta a produtividade dos trabalhadores, porque a própria regra da empresa muda, porque agora os trabalhadores estão com mais voz. Então, eles estão dizendo, olha, tem um problema ali no RH, tem um problema ali na área de marketing, tem um problema ali na área financeira. Então, que muitas vezes, quem está no topo, não consegue, é insensível àquilo, ou a informação não chega, ou se chega, fala, ah, não é, eu quero continuar assim mesmo, não vou mudar, poder. Então, você distribui melhor o poder dentro do conselho. Então, nessas experiências, o resultado foi esse. Só que essa é uma medida, veja, a gente nem está discutindo isso. O que a gente está discutindo é sair de uma escala de 44 horas, segundo a proposta da PEC, para algo em torno de 36, que em si já é uma mudança grande. Mas, não estamos nem falando isso, que seria, por exemplo, pressionar o empresariado a aumentar o poder dos trabalhadores nos conselhos de administração, em particular das empresas maiores, que são aquelas que mobilizam mais recursos, investem mais, geram mais emprego, e assim por diante. Então, esse seria, por exemplo, um caminho em que você poderia atuar para reduzir a geração de desigualdade na esfera corporativa, por exemplo. E aqui no livro, eu tenho, inclusive, uma parte que a gente discute a relação, Vilela, entre a remuneração dos executivos e o salário médio da empresa, dos trabalhadores. A Comissão de Valores Imobiliários, que é aquela que regula e acompanha, supervisiona as empresas que estão na Bolsa de Valores, ela passou a exigir, acho que a partir de 2018, depois de 10 anos de briga, que as empresas não queriam divulgar essa relação. Quanto que ganha o executivo comparado a quanto ganha o trabalhador? Foi uma briga intensa, foi para a justiça e tal, aí a CVM ganhou, se eu não me engano, em 2018. E agora as empresas são obrigadas a divulgar esse número, e aí, quando divulga... É um absurdo tão grande. Não, tem empresa, diga que é 600 vezes. 600 vezes. O quanto ganha os executivos comparativamente a quanto ganham os trabalhadores. E aqui entra a luta ideológica. Quem é, em geral, de viés liberal, olha para isso e diz o quê? Não, é porque o executivo é mais produtivo. Ele gera alguma coisa... Ele é 600 vezes mais produtivo. Se ele não estivesse ali, a empresa não ia gerar aquilo. Em outras palavras, você está dizendo o quê? Que o trabalhador não é tão produtivo quanto. O outro lado da moeda é o que regula essa determinação não é a produtividade. É o quê? Poder. É o poder desses grupos da dimensão executiva dessas corporações que define que vai gastar menos com o salário, que vai diminuir o quanto vai investir em capacitação, que vai diminuir o quanto vai fazer, por exemplo, em inovação, que vai diminuir o quanto gasta em segurança do trabalho, que vai diminuir o quanto faz, por exemplo, previdência para os seus funcionários. Previdência privada mesmo. Inclusive, tem empresas que ajudam os funcionários nisso. Você está falando que os rendimentos do topo da pirâmide parecem ter piso, mas não ter teto. É isso. Então, o que a gente faz na lógica em geral? Você tenta colocar um teto, para os salários, enquanto lá no topo os ganhos são virtualmente ilimitados. Então, você tem... E até participação nos lucros e tudo mais. Porque esses dados, inclusive, são abertos. Então, isso que eu estou citando, eu não vou aqui fulanizar citando as empresas, está no livro, mas a gente apresenta alguns casos, tudo reportado na imprensa, não tem nada que a gente inventou no sentido de levantar esses dados. tudo é divulgado pela CVM e publicado, inclusive, por canais financeiros, que também se preocupam com isso, porque existe, evidentemente, uma preocupação que se você esticar demais a corda com os trabalhadores, uma hora eles perdem o interesse em trabalhar, ficam exaustos, tem problemas de saúde e assim por diante. Tem um tecido muito fino ainda. Então, assim, a ideia do livro é desenhar um pouco toda essa organização com muitas partes que produzem essa desigualdade. Mas essa desigualdade, pelo que eu estou entendendo, ela está aumentando em relação às décadas, ou não? Sim, ela voltou a aumentar, ela começou a diminuir no geral até mais ou menos ali os anos 70, mais ou menos, a partir dos anos 70 ela começou a aumentar de novo. Por quê? Por causa da mecanização? A tributação. A tributação? A tributação. Quando a gente chega nos anos 70, isso é o mundo inteiro. Aí varia muito de país para país, tem os seus tempos históricos diferentes. Alguns países tinham ditaduras militares, outros tinham democracias, outras democracias meio cambaleantes, democracias mais laborais da força do trabalhador, outras democracias mais patronais em que os grandes corporações dominavam mais. Mas em geral, quando você olha o mapa, o que acontece a partir dos anos 70? Os salários, eles estagnam e a produtividade continua crescendo. Só que a produtividade, pelos modelos convencionais da economia, serviriam de base para a remuneração do trabalhador, certo? Claro, deveria. Se o trabalhador está produzindo mais, fatia o bolo e divide. Você pode pagar mais porque afinal ele vai chegar na economia, tem mais produto, não vai gerar inflação. só que não estagna o salário em termos reais, descontando a inflação e a produtividade vai crescendo. Para onde vai essa diferença? Para os acionistas. Para os acionistas, para os donos das empresas. Então você entra numa era que é o que a gente chama mais ou menos de capitalismo corporativo ou em que a governança corporativa passa a ser a pedra filosofal das discussões. Então o Milton Friedman publica um artigo, não lembro se foi na Newsweek, na revista que ele escrevia semanalmente e ele publica assim, a responsabilidade social das empresas é maximizar o lucro do acionista. Ou seja, a empresa não tem que se preocupar com poluição, não tem que se preocupar com o bem-estar do trabalhador nesse sentido. O trabalhador tem que ser produtivo, a empresa tem que usar o trabalhador produtivo, mandar embora o que não é produtivo, lucrar o máximo e distribuir esse valor para o acionista porque o acionista pega esse dinheiro e vai investir em novas empresas. Vai criar novas empresas, vai gerar inovação e assim por diante. Então inicia uma era que você faz o quê? Vamos descontar o salário que os grandes executivos, as grandes corporações pagam, desculpa, descontar o imposto. Descontar o imposto que as grandes corporações pagam porque elas vão fazer o quê, Vila? Se sobrar mais dinheiro em caixa? Elas vão investir. E investindo, elas vão gerar mais empregos e aí o trabalhador que está reclamando que o salário dele está baixo vai ter uma maior demanda pelo trabalho dele, vai aumentar o investimento, aumenta o salário e todo mundo prospera. Era esse plano. Essa era a teoria do gotejamento. Então se você tirar o peso do topo, o topo vai fazer pingar prosperidade. Startups e tudo mais. Isso, que aí nos anos 90, 2000 vem a era das startups que são essas tentativas de você pulverizar o investimento. Então até os anos 80 você tinha o quê? Imensas corporações, muito grandes e a partir daí você começa a fracionar. Então a inovação deixa de ser feita por essas grandes corporações, passa a ser feita por empresas menores que tem mais flexibilidade. Corporação grande geralmente tem muita regra, muita burocracia. Corporação que é de olho nas startups para adquirir. Aí compra as startups, investe, depois vende e assim por diante. Mas de qualquer maneira o produto é o quê? O salário estagna e a produtividade cresce. Ou seja, os trabalhadores não se beneficiam disso. Que é o que a gente está vivendo hoje. E aí inicia então a disputa a partir dos anos 2000 por fazer, retomar a participação do trabalho nessa distribuição. É o papel de quem isso? É do Estado? Depende do país. Tem país como o Brasil, depende muito do Estado. Como que o Estado faz isso? Por exemplo, no caso dos governos Lula, subiu o salário mínimo em termos reais, mais de 40% ao longo do... É a única alternativa? Não, essa é uma. Mas você tem a outra que é o fortalecimento de sindicatos. Só que nesse período o que acontece com os sindicatos? Eles vão perdendo poder. E qual que é o papel do sindicato? É nessa definição da repartição quanto fica de lucro, quanto fica de salário? Ele chega lá e fala não, 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 não. Você está com muito lucro. Está na hora de repartir com a gente. Se não, eu paro. E se eu parar você vai perder mais do que se você compartilhar com a gente aquilo que a gente está pedindo. Essa é a ameaça. E se do outro lado da grande corporação tem uma corporação forte, a empresa... O executivo pensa duas vezes. Porque se ele não der aquilo que o sindicato está pedindo, a empresa para e ele perde muito mais. E aí você pode imaginar qual que é a tua reação quando você ouve isso? Os trabalhadores estão parando. Pode ser sincero mesmo. Aconteceu recentemente lá dos roteiristas... Os trabalhadores param pedindo melhores condições de trabalho, mais salários. Você como empresário, como que você pensa? Olhando de fora? Não. Como empresário. Você faz parte de uma classe e você é um empresário. Vou escutar o que está... Você ouve aquilo... É. E aí você fala assim, mas são demandas razoáveis? Exato. Eles estão pedindo ou estão querendo fazer corpo mole? É. Porque eu vou dar aumento para trabalhador improdutivo? Aí vem o ponto da primeira parte do livro. Como que essas demandas são retratadas na imprensa? Então, chega na imprensa. O sindicato dos trabalhadores faz demandas razoáveis para melhorar a qualidade de trabalho, garantir o salário real constante, corrigido pela inflação e tal. Ou aparece assim, para os sindicatos, paralisam, isso vai ter impacto na inflação. Ah, sim. Entendi. Entendeu? Então, a maneira como o tema é retratado é também a expressão da distribuição de poder. Então, em geral, a maneira como é retratada na imprensa que é o que chega para as pessoas é que são os trabalhadores preguiçosos que não querem cumprir o seu trabalho improdutivos e tal que estão pedindo aumento para ter a vida boa. Entendi. O outro lado é exatamente a pergunta por que que chega esse tipo de narrativa na imprensa? Estou dizendo que é sempre assim, mas é majoritariamente assim. Porque quem que investe, quem que anuncia nos veículos de imprensa? Não é o sindicato dos metalúrgicos. Não é o sindicato dos motoboys. Não, são as grandes corporações. Só que o caminho não é imediato, não é direto. Não é assim, um grande jornal que tem um anunciante vai fazer uma matéria escancarada dizendo que os trabalhadores são preguiçosos ou não. Eles vão fazer uma matéria dizendo o quê? É preocupante o avanço do sindicalismo sobre a estabilidade da economia. Entendi. O aumento exagerado dos salários ameaça o controle da inflação. E ninguém quer inflação. Claro que não. Principalmente quem viveu a hiperinflação. Só que você vê qual que é o lado mais fraco. Você não está falando empresário, investe mais em qualificação, investe mais na qualidade do serviço, na qualidade do produto que você está vendendo. Não, você fala o quê? Trabalhador, é hora de moderar suas demandas salariais. Então, essa dinâmica distributiva que produz desigualdade, pegando só uma partezinha aqui do sistema, ela é representada assim. E aí 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 E aí